Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais vídeo. Neste vídeo nós vamos aprender a instalar a versão de avaliação do MCComponentes, que mudou, ainda estou me acostumando na mudança, mas o MCComponentes versão 4.0. A gente vai ir para a máquina virtual mostrar passo a passo. Então vocês vão lá no Git, está na descrição do vídeo. Só tem para versão 12, que é o CE, versão Delphi 12 CE. Mas funciona, quando estiver liberado para venda, sempre funciona do XZ7, a última versão do Delphi, como Lazarus, Linux, Windows, qualquer um dos dois. Como essa aqui é uma versão para avaliação, eu estou disponibilizando aqui para o Delphi 12. Dentro da pasta do Delphi 12, tem a parte de package, que eu vou mostrar, e tem a parte do SRC, onde está os binários, os códigos compilados, você não tem acesso ao .pais, você tem aqui o código compilado. Porque é uma versão de avaliação. Quando você comprar o componente, aí sim, você tem acesso a todo o código fonte. É outra coisa. Mas como aqui é uma versão para avaliação, para você testar, como às vezes eu demonstro a usabilidade, e você pode achar que na minha máquina é uma coisa, então você vai ter a oportunidade de montar, testar com banco de dados de vocês, do jeito que fizeram. Vou construir um sample, um exemplo, passo a passo, e vou disponibilizar aqui junto com o Git. Então, cada evolução, o servidor, a gente sobe o código para cá, depois o cliente. Então, você vai ter um exemplo, passo a passo, que eu vou construir no decorrer do vídeo. Então, para baixar, é só clicar aqui, code, vou fazer o download da versão zipada. Vou salvar como, aqui no meu, é tudo. Vou salvar aqui no meu download, na minha hora de download. Então, está baixando, baixou, vem aqui, vou dar dois cliques, aqui o main, eu pego o 12, eu vou logo copiar só esses dois itens, o package e o src. Vou dar um ctrl-c, dentro da minha máquina, aqui eu criei uma parte chamada componentes, componentes e aqui, mccomponentes 4.0. Então, vou colocar aqui, ok? O código descompactado, né? Então, descompactam, está descompactando aqui, né? Para uma pasta que eu criei aqui no meu ambiente. Então, ficou package e o src, né? Src é o código fonte compilado, né? Que é uma versão para avaliação. Beleza? Então, aqui, ó, aqui eu posso fechar, posso minimizar, vou só minimizar por enquanto, né? Vou deixar aqui, vou abrir meu Delphi 12 CE, certo? Podem usar o CE aqui para testar sem nenhum problema, ok? Está funcionando perfeitamente, não tem item bicho de sete cabeças, ok? Então, está abrindo. Deixa ele abrir. Estou no 12.1, que é o último CE, né? Abriu. O que é que você tem que fazer? Vim no path do seu Delphi, options, né? Aí vem aqui, language, Delphi, library, né? Aí você vai adicionar, ó, 32 bits. Eu até já adicionei aqui, ó, tá aqui, ó, C componentes, ó, C componentes, MC componentes 4, aí eu adiciono src para 32 bits, ok? O path 64 bits, ó, aí eu faço o C componentes, né? Na minha pasta onde eu botei, src win64, aponto para a pasta win64. Se eu quiser usar o Android, Android 32 bits, também mesmo processo, só que eu escolho a pasta Android, né? Que Android é a 32 bits. E a outra 64 bits, o Android 64 bits, você aponta para o src Android 64 bits, ok? Só fazer isso, ó, galera. Aqui, se vocês abrirem aqui, ó, eu tenho src, ó, eu tenho src raiz aqui é 32, eu tenho, ó, win64 é para win64, né? O Android é Android para 32 bits e o Android 64 bits. Apontou o path lá do Delphi, pronto, já está tudo ok. Aí o que é que você vê? Abra o pacote, né? O que é que é o pacote? Lá onde eu salvei, no caso, componentes, semicomponentes de vocês, pode estar a pasta que vocês quiserem. Aqui no meu ambiente, eu botei componentes, MC componentes 4. Mas pode ser c, d, aí o ambiente de vocês, isso é irrelevante, certo? O que tem que apontar os path do Libre, o LibrePath para a pasta, né? E abrir o pacote, né? Package, aí aqui eu tenho, ó. Package, é... Cadê, cadê? Ah, está aqui, ó. MC componentes v4 grupo, grupo de projetos, ó. Só abri ele, ó. Está aqui, ó. Abriu ele, ó. Certo? Está aqui, ó. São 4 itens. O primeiro é um componente, um itens básico, que serve para todos. Aí eu tenho MC componentes, que é para o Delphi default, que vem para o Faridak, certo? Se você tiver instalado o Nidak, você instala o pacote do Nidak. Se não tiver o Nidak, você não vai conseguir instalar o Nidak. A mesma coisa o Zeus. Está aqui, mas não é obrigado você instalar. Você só vai instalar se tiver o Zeus instalado, ok? Então o que é que eu vou fazer? Clico com o botão direito no primeiro, faço o Build, certo? Compilou. Ok. Vem um segundo, que é MC componentes, faço o Build. Ok? Compilou. Aí vem, manda o install. Install. Ok? Já instalou. Se eu só vou usar Faridak, está aqui, só basta isso aqui, certo? Se você tem o Nidak, instala o Nidak. Se você tem o Zeus, instala o Unidak. É opcional. Não é obrigado para funcionar, não. No caso aqui, eu vou deixar somente Faridak. Beleza? Já está instalado. Salvo. Aí eu venho aqui, se eu quiser compilar para as demais versões, venho aqui e seleciono 64 bits. Aí eu só vou fazer o Build no primeiro. Ok? E o Build no segundo, que é o pacote do basicão. Já instalei para o 64 bits. Para o Android, aí vem o Android 32, faço a mesma coisa. Build no pacote base e Build no componentes, para a opção de Android 32. E o Android 64, Build no base e Build no item. Se você tem instalado o Nidak e Zeus, você pode compilar também para o Android 32.64. É opcional, certo? Isso aí vai do seu ambiente, ok? Nesse caso aqui, eu até tenho Faridak. Não tem aqui nessa máquina aqui, eu não tenho o Nidak instalado. Eu tenho o Nidak aqui, mas não está instalado nesse Delphi. Então, se eu tentar instalar aqui esse componente do Nidak, vai dar problema. Porque eu não tenho o Nidak instalado aqui. Certo? E nem os Zeus. Se eu tentar instalar os Zeus, também vai dar problema. Então, eu não instalo. Eu só instalo aquilo que eu tenho. Que no caso é o Faridak padrão aqui, ó. Esse e esse. Pronto, já está pronto para uso. Se você quiser testar, ó. Salva. Crie um projeto aqui qualquer, certo? Aí você pode vir aqui na paleta de componentes, ó. Se você vir aqui, MC Componentes. Está aqui todos os componentes para Faridak. O Main Table, a conexão, o Cache e o Server e o Driver para Faridak. Não aparecem os demais drivers, porque eu não instalei para Faridak nem para Unidak. Se eu tivesse instalado o item para Faridak e para Unidak, eles teriam o driver do Unidak e o driver do Faridak. Certo? O servidor. O server não conhece nenhum tipo de conexão. Ele conhece o driver. Então, é mais ou menos, funciona assim, ó. Eu tenho meu server, a MC Server. Eu tenho aqui minha conexão com o banco de dados, que pode, no caso aqui, é o FD, Faridak, né. Então, FD Connection. Esse MC Server, MCS, né, que é MC Server, não conhece Faridak. No caso, ele conhece um cara chamado Driver, né. Driver Faridak, né. Driver Faridak. Aí eu vou ter o Faridak e vou ter meu server. Então, meu server conhece o driver e o driver conhece a conexão, né. Se fosse o Unidak, né, eu tinha o driver do Unidak e o Uniconection. Então, meu server conhece o driver e o driver conhece a conexão. É assim que funciona. Certo? Eu vou fazer os servidores passo a passo. Tô dando aqui uma pincelada a nível de instalação, né. Então, se eu quiser fazer uma conexão com o banco de dados, né, eu vou lá, crio minha FD Connection. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, vou criar minha conexão, Ctrl Alt P FD Connection, né, ó. Crio minha conexão, faço a configuração dela todinha, aquela coisa toda. Aí eu vou criar o driver, né, ó. MC Driver. Ó, o driver do Faridak, certo? Ó, o driver do Faridak. Porque o driver conhece a conexão, ó, do Faridak, ó. Ele já acha o Faridak, ok? Então, o driver que conversa com a conexão. E eu vou ter o MC Server, que é o cara que conversa com a conexão client. Então, ó, eu tenho o meu server. Meu server conhece o engine, que no caso aqui eu vou até mudar o nome, né, pra ser driver. Não é nem mais engine, já até mudei isso aqui. É driver, eu vou até corrigir. É, é, tem que ser driver, é MC Driver, né. Então, ele vai conhecer o driver, certo? Então, esse conhece esse e esse conversa com esse. Então, quando uma requisição a um banco de dados, o servidor aqui, o MC Server, não pede direto pra esse cara, porque ele não conhece, ele é genérico. Ele pede pra esse cara, certo? Esse cara pede pra esse. É assim que funciona, certo? É o conceito de genérico, né. Porque esse cara aqui, ele aceita qualquer driver. Driver do Faridak, driver do Unidak, driver do Zeus, driver que vier surgir aí, ele tá aberto pra novas implementações. Então, se surgiu uma nova conexão, por exemplo, o IB, tem um IB Connection lá, o Interbase, por exemplo. Se quiser implementar o Drive pro Interbase, pode-se implementar o Drive pro Interbase, pro Interbase, enfim, dá pra você implementar. É aberto quanto a isso. Então, o conceito que foi criado, o MC, é muito aberto, cara. É show de bola aí. Muito show de bola, certo? Então, essa é a instalação da versão de avaliação. Embora é uma versão de avaliação, ela funciona aí até dezembro, se eu não me engano, 31 de dezembro. E é 100% funcional, sem nenhuma restrição. Você pode instalar, se quiser construir sua aplicação pra ver já em funcionamento, testando, você pode usar aí. E depois, se você adquirir, você não vai mudar nada. O que vai mudar de código é passar de avaliação pra um código final. Então, ele não vai expirar, né. Esse aqui inspira dia 31. Aí, quando você adquire o código que você já fez, você não perde nada. Tudo que você fez, você vai continuar funcionando. Só vai desinstalar a versão de avaliação, instala a versão final e já tá funcionando. Nada que você fez, você perde. Entendeu? Então, por isso que eu deixei 100% aberto, certo? Pra vocês testarem mesmo a nível de ambiente de vocês, com o banco de dados de vocês. O banco que você quiser conectar aqui no FD Connect, você consegue trabalhar com o HC-7. Então, se aqui você consegue, ó, FireBand, Interbase, Lite, Axis, Portigree, assim, cara, todos os bancos que tiver aqui, o HC, ele aceita, certo? Porque o HC depende da conexão com o banco. O tipo de banco, quem faz é o FD Connect. Não é o MC Server, nem o MC Drive que diz o tipo de banco. Quem diz o tipo de banco é a tua conexão. No caso aqui, o Faridak, um FD Connect. Certo? Então, ele que vai dizer o tipo de banco. O que ele conecta aqui? O HC. O HC, eu quero descober. Vou apanhar um pouco até desatrelar o nome de HC. O MC aceita, certo? Então, fique à vontade aí para instalar. Então, essa parte de instalação, certo? É aqui do MC Componentes, ok? Lá para o lado do cliente, isso aqui é para o lado do servidor. Lá do lado do cliente, eu tenho o MC Connect, né? Essa conexão, que é o lado do cliente, você tem a conexão. E tem o Dataset, né? Que no caso é o MC Mentable. Então, esses dois caras é o que vai trabalhar no conceito do cliente, do lado do cliente, do front-end. Isso aqui é do lado do back-end, né? O servidor. O que é o HC, né? Ele faz aquela simulação de um Dataset quando você tem aí cliente e servidor. Não tem o FD Query, o FD. Ele faz aquele mesmo processo. Só que em vez de ter uma conexão com o ponteiro, com o banco de dados, não. Ele conversa aqui no conceito REST, certo? Sem ponteiro, né? Stateless. Então, ele vai conversar aqui via REST, via HTTP, né? Então, aqui via o protocolo HTTP, é o que eles vão conversar aqui, esses dois, certo? E os dados trafegados, são protegidos aí. Então, você tem aquela sensação de estar trabalhando ali cliente e servidor, mas não. Você tem um conceito de três camadas, uma aplicação distribuída lá. O teu servidor pode estar em qualquer lugar do mundo. Você consegue acessar desde que tenha o caminho aberto, né? Desde que você consiga chegar o IP desse cara com esse. Então, você vai conversar aí numa boa, beleza? Então, esse é o processo de instalação do HC, do MC Componentes. Então, podem baixar, instalar, podem testar. E a gente vai fazer o servidor passo a passo, o cliente, para vocês fazerem aí também. E o código que eu fizer, eu vou disponibilizar lá no Git. Então, aqui vai ter mais uma pastinha que eu vou chamar de sample e vai estar lá tudo que eu vou fazendo nas sequências do vídeo, né? Então, o primeiro vídeo é essa instalação dessa versão de avaliação. Embora seja uma versão de avaliação, ela é 100% funcional, certo? A limitação dela é que dia 31 de dezembro ela deixa de funcionar. É a única limitação. Se você quiser simpatizar com o componente e quiser iniciar um projeto seu, você pode iniciar. Quando você adquirir o componente, quando estiver disponível, você comprar, nada do que você fez, você vai perder, beleza? A única coisa que já vai estar diferente, depois desse vídeo, é isso aqui, né? Que eu vi aqui, é MC Engine, é o driver, né? Eu vou até mudar o nome disso aqui logo. Antes até de eu publicar esse vídeo, já vai estar. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, já não vai estar MC Engine, né? Eu já até tinha trocado, é MC Driver. Vai ser, no caso vai ser Driver, né? Vou até tirar a palavra MC e deixar Driver. Então já vai estar com o nome correto, beleza? Então vou ficar por aqui, meu, muito obrigado. Se gostou, deixa o joinha. Se tiver alguma dúvida, estamos aí pra tirar qualquer dúvida aí. Testem, avaliem e dêem o repórter aí pra gente aí, se tá gostando, se tá bom. Se é realmente o que eu explano, o que eu informo, se realmente é tudo isso, pode ser franco comigo, beleza? Valeu, galera, forte abraço e até breve.